Em 2023, o Brasil bateu recorde na expansão de energia solar. Com o aumento da demanda por placas solares, a indústria busca oferecer novas soluções e tecnologias. De olho no padrão de qualidade dos equipamentos, o Inmetro agora exige a certificação de dispositivo de segurança na fabricação e comercialização desses produtos. O objetivo é garantir a segurança de quem usa o sistema. Fonte de energia limpa e renovável, a placa solar tem sido cada vez mais utilizada no Brasil. Dentro de um sistema fotovoltaico, o equipamento capta a luz do sol e transforma em energia elétrica por meio de coletores térmicos construídos com materiais como cobre e alumínio. Para reduzir o risco de incêndios no uso de placas fotovoltaicas de energia solar, O Inmetro, em parceria com o Corpo de Bombeiros em todo o país, publicou uma portaria que aprimora a regulamentação existente. A principal inovação é a introdução de novos requisitos de proteção elétrica para a fabricação e comercialização desses aparelhos. A certificação é obrigatória e garante que o produto passou por ensaios de qualidade e de laboratório e não oferece risco à vida e à saúde da população. Esse principal aprimoramento da regulamentação tem a ver com a diminuição de riscos de incêndio. Uma das melhorias que foi implementada nessa regulamentação, com a publicação de 2023, tem a ver com a implementação de dispositivos de interrupção de arco elétrico. O arco elétrico é tipo uma faísca que pode ir de um lado para o outro do sistema, que aumenta risco de incêndio. Então, embora não seja muito comum, quando acontece ele é muito severo. Então, esses dispositivos, uma vez implementados nos equipamentos fotovoltaicos, eles minimizam esse risco e a segurança para o usuário. A fiscalização é feita pelos órgãos estaduais delegados pelo Inmetro e o usuário que perceber que o produto não tem o certificado, deve entrar em contato com o Instituto e denunciar por meio dos canais de atendimento disponíveis no site. Nós vamos continuar acompanhando a implementação dessa regulamentação no mercado brasileiro, a fim de garantir a segurança do usuário, das edificações e também visando que a regulamentação seja implementada de forma eficaz e evitando também empecilhos para o desenvolvimento do setor produtivo. Obrigado.